reforçar o patrulhamento nas rodovias estaduais. O governador Marconi Perillo entregou 52 viaturas para o batalhão rodoviário da Polícia Militar. Elas se somarão à frota já existente para reforçar o trabalho nos 32 postos distribuídos nas rodovias de todo o Estado. A entrega dessas viaturas é muito importante para nós. Nós vamos ter viaturas melhores, mais novas, mais velozes, para podermos cobrir mais território, menor espaço de tempo e mais segurança para os nossos policiais. Estes veículos fazem parte de um convênio com a AGTOP e prevê mais viaturas no futuro. O governo está criando a patrulha de fronteira. Aí, quando ela for criada, nós vamos adicionar mais 20 viaturas. Na ocasião, o governador anunciou diversas medidas para facilitar o trabalho de patrulhamento nas rodovias goianas. Renovação da frota do batalhão rodoviário. Dentro de um ano, aumento da potência destes veículos. Distribuição de palmitopes aos policiais do batalhão. Pagamento em dia das horas extras dos policiais. Reforma de todos os postos do batalhão rodoviário e construção de novos 12 postos. Instalação de balanças para controle de peso de cargas nas rodovias goianas. Reconstrução de 2.050 quilômetros de rodovias estaduais. Conclusão de algumas rodovias já existentes. E duplicação de rodovias goianas através de concessões onerosas. O governador retomou ainda um pedido ao secretário de segurança pública para oferecer recompensa financeira para policiais que efetuem prisões de acusados de furto. Eu tenho certeza que com um estímulo a mais, a nossa polícia que é brilhosa, a nossa polícia que é a melhor do Brasil, fará um trabalho ainda melhor na defesa social, na defesa dos nossos cidadãos. O preço do tijolo furado subiu...